Olá, eu sou a Marisa Arena, sou técnica de meio ambiente da SEMA e hoje eu vim mostrar para vocês a alimentação que a Secretaria oferece para os animais silvestres dos parques de Maringá. É importante destacar que o animal silvestre, ele encontra o seu alimento dentro da natureza. Ele se alimenta de goma de árvores, de insetos, de ovos, de outras aves e também fazemos esse complemento com a alimentação trazida de parceiros como o CEASA. Eu sou tratador de animais da Prefeitura de Maringá e todos os dias, de segunda a sábado, eu faço esse trabalho de trazer o alimento para os animais dos parques de Maringá. É um trabalho que eu faço com o maior prazer, que eu tenho uma paixão por esses animais e eles necessitam desse complemento, dessa alimentação. Se a gente não traz, eles vão acabar saindo dos parques, vão procurar alimento em outro lugar e assim, dessa forma, a gente mantém eles dentro do parque. É importante que as pessoas saibam que não devem alimentar os animais quando estão no entorno dos parques. O animal perde o instinto de procura desses alimentos dentro da mata. Essa proximidade com o ser humano acaba tirando esse instinto natural do animal. E aí